Agora a saída é dele, mano, se empatar, mano, se empatar, ó, vamos fazer assim, se eu ganhar, acabou, mas se empatar, a gente vai melhor de 7, beleza, se empatar na VMD7, aí quem ganhar, ganhou, pano, né, mano, vamos lá, galera, tá 3x2, mano, ó, mano, nossa, ele tá dando uma saída, umas saídinhas braba, hein, mano, ó, o jogo das, ó, na real, mano, eu iria de, ó, mano, vai de tudo tabela, mano, ele vai de, ó, vai de duplinha, mano, ó, ih, assim não foi, mano, será se ele quer tudo tabela, mano? E agora, cai onde? Ui, cai, filha da mãe, nossa, é, nojeira, mano, não, mano, nem sei se você quer tudo tabela, né, mano, mas eu tentei ali, mano, não quer tudo tabela, galera, beleza, vamos ultima tudo tabela aí, ó, que ideia deu, beleza, galera, ó, lanzou, hein, lanzou, ó, 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 quase, mano, quase, velho, ó, vou tentar jogar essa aqui lá, ó, e já descolar pra lá, aí, tá ligado? Putz, mano, não deu certo não, hein, mano, ó, vamos ver, vai que cai, né, caiu não, se eu jogasse forte, talvez caia, né? Pogaria, mano, vou colocar, vou convidar ele pro meu clube, mano, meu clube tá mó falido, né, só tem minha namorada, mano, eu tenho que, velho, nunca liguei pra clube, não, esse clube aí eu criei, tem desde quando eu faço live ainda, mano. Ó, vai matar minha bolinha, mano, não, não faz isso não, mano, larga de ser guloso, ó, lanzou, mano, mano, ele joga bem, velho, galera, que nem eu disse, mano, deixa o like aí, comenta, mano, esse vídeozão ficou top, mano, na moral, e se tiver muito like, mano, eu vou falar, e aí, e aí, doutrinantes, mano, passa o contato dos maninhos do Free Fire, mano, quero jogar com todos, tá ligado? Ainda vai lançar vários vídeos, mano, com os maninhos do Free Fire. Putz, que porcaria, mano, né? Ó, mano, se ele tirar, se ele, é, mas vai ter que tirar azul daí, né? E aí, se jogar assim, acho que, não, aí, ó, vai jogar certo. Nossa, mano, quase, beleza. Beleza, mano, bagulho, é como, como, como a, como que as bolinhas vai chegar lá, né, agora, ó, é passar no meio da amarela ali e da vermelha, ó. Nossa senhora, filha da mãe vermelha, ela que me atrapalhou, mano, eu ia macer, mano, ele ia, ia relar certeza, mano. Não vai dar, não. Tá tudo, tá tudo top agora, ó, lá, ó, verdinha agora, ó, ou até azul no meio, mano, ó, pegar a verdinha. Vixe, agora ele vai me macetar, mano, vai lançar umas cinco tabelas seguidas aí. Galera, deixei, errou, mano. Ih, rapaz. Putz, vai tomar no cu, mano, na moral. Fudei, mano, nossa, tem tanto lugar pra merda da branca bater que ela, nossa, ela chupa bem onde, pra bem onde tá, mano, que raiva, velho. Vai me macetar de novo, ó. Pô, vai fazer duprinha, mano, ah, mano, tá metendo uma barra com outro game soft, mano. Quase, hein, mano. Aí fica foda, mano. Ah, que bosta, mano, na moral. Ó, assim, assim, assim vai cair lá embaixo, hein, ó, vai lá embaixo, ó. Uh, mano. Nossa, Guilherme, acerta essa tabela, mano. Na moral, galera, essa tabela não é tão fácil, não, mas eu vou tentar acertar, ó. Ufa. Ufa, né, mano? Ufa, beleza, ó. Ó, qual brabo é que eu vou lançar agora, ó. Ufa, nossa, galera, mano. Essa aqui foi braba, mano. Pelo menos eu lancei, tipo, aquela lá na branca top, tá ligado? E já veio essa braba aqui, mano. Galera, mano, esse foi o vídeo. Acho que ele não vai querer jogar mais, não, mano. Deixa eu lá. Uh, quer jogar de novo, mano. Quer jogar de novo, galera. Vamos lá, mano. Galera, acho que eu vou acabar o vídeo. Vou começar outra aqui, mano. Galera, ó, vou dar uma pausa nesse vídeo rapidamente. 30 segundinhos pra falar o quê? Galera, se você quer participar de um sorteio de oito bocos, isso mesmo, galera, ó. O que você vai fazer? Galera, no primeiro link do comentário fixado, ó, vai ter um link, né? Que, no caso, vai ser meu comentário fixado. Você vai clicar, você vai cair nessa página aqui, ó. Da Costa TV, que é uma plataforma, galera, que meio que te paga pra ganhar, pra fazer vídeo, entendeu? Pode confiar. Se ele não der, eu dou 2 bi, beleza? Porque eu conheci ele, ele é parceiro, entendeu? Deixou o like aqui, ó. Se inscreveu, comentou qualquer coisa referente ao sorteio ou gamesoft, você já tá participando, beleza, galera? Participem, boa sorte. Tá ligado? Porque esse novo vai ficar muito grande. Vou acabar aqui, galera. Galera, vamos lá, mano. Eu já comecei a outra aqui, mano. Fiz aquela tabela lá, beleza? E pausei, né, pra mim não perder o vídeo. E já tô começando outra, galera. Aquela lá foi braba, mano, ó. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo tá bela, né, mano? Tudo tá bela que fala, né, ó. Nossa, que ruim que eu sou, meu Deus! Ó, não vou jogar mais isso, não. Vai se foder. Assim não passa, né, mano? Eu acho. Nossa, galera. Quase ele consegue ainda, né, mano? Ia passar na fininha. Nossa, galera. Eu ia cair ainda, mano. Eu que errei, velho. Nossa, achei que não tava, tipo, entrando ali, tá ligado? Vamos lá, galera. O jogo tá uma merda, mano. Dá raiva, ó. Dá raiva quando tá assim, mano. Não dá pra fazer nada, ó. Olha lá, olha. Olha o que é que bate ali, mano. O foda, galera, é que minha amarelinha... Uau! Olha, olha. Como assim, velho? Como assim, mano? O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Lanzou a braba, mano. Aí sim, ó. Vai fazer a de telefonezinho, ó. Vai jogar fraquinho, quer ver? Lanzou o efeito em seguindo. Ó, 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 ó. Nossa, mano. Foi quase, velho. Passou perto, mano. Foi bom demais essa aí. Quase lançou. O foda é que eu faço o quê agora, né, mano? Passa nada e nem pode agora. Passa nada e nem pode. Não tem nada pra mim. Caramba, não tem nada, galera. Como assim, mano? Que merda. E agora, Giovanni? Que bosta, mano. Nossa, que raiva. Não passa nada, mano. Que raiva, mano. Nossa, eu tô bravo, mano. Tô bravo. Eita, essa daí não passa não, hein, mano. Eu acho que vai bater na verde minha aqui, ó. Ó, tem que bater uma, duas. Dessa daí era difícil. Nossa, aí nem pra parar. Boa. Oxi, não parou. Boa pra me pegar a verde ainda, mano. Não parou, velho. Esse cara tá me tirando. Não é o passável, eu acho, hein. Eu que... Eu que fiquei com medo. É, se passava agora, não passa mais, né? Complicou. Vixe Maria, vixe Maria. Fiquei trancado. Ó, ó, como eu deixei lindo pra ele. Vai ter que lançar uma no meio, né, mano? E tá difícil, mano. Ó, dá pra ele lançar uma, duas, três. É, dá pra lançar uma tripa, né? Mas é difícil. Toma. Nossa, quase, mano. Quase, mano. Quase, mano. Lançou a braba, mas... Quase, mano. Putz, que merda, mano. Galera, foda isso, mano. Que você erra uma, que nem eu disse. Já fica puto, mano. Eu, pelo menos, não tenho paciência, velho. Eu odeio errar, mano. Mesmo que, tá ligado? É culpa do jogo, né? Tá vendo? Não tem bolinhas tão fáceis, ó. Olha lá, já não vai passar aqui embaixo pra mim, ó. Que a amarela dele tá na frente, mano. Ficou como? Já fico bravo, velho. Ou será que vai passar? Passou, mano. De boa. Ainda bem. Beleza, vamos tentar aqui agora, ó. Ai, quase, mano. Nossa, quase lança essa brabinha aí, mano. Esse choquinho, né, mano? Ó, vamos ver. Agora tá abrindo o jogo. Agora tá dando pra lançar umas mais brabinhas, entendeu? Matou uma, ó. Será que ele lança laranja aqui embaixo, ó? Será? Oi, vai mesmo. Ah, não. Vai sim, sim, não. Assim, acho que vai muito pra esquerda, hein, mano? Tem que ser um pouco mais pra trás. Ah, você vai matar no meio, quer ver? Ó, 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 ó. Sabe? Olha, quase matou, mano. Quase matou. Ó, vou tentar lançar essa tabela aqui, ó. Essa aqui, ó. Que eu achei que ele ia lançar. Hum, você é refe... Ó, mano. Guilherme, você já foi melhor, hein, mano? Eu sou obrigado a falar. Essas aí já passou mais perto, hein, mano? Ó, vamos ver. Vai lançar a verdinha aqui, ó. Essas tabelinhas é difícil, galera. É difícil, ó. Lanzou. Ó, toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma. Doutridantes na voz. Doutridantes na voz. Lanzou. Ó, tá poucas, mano. Vi que tá poucas, ó. Vai tentar no meio? Será? No meio. Não passa, eu acho, não, direto, hein? Acho que tem que ser do prim. Assim não vai, não, hein? Vai dar biquinho, hein? Eu acho que vai dar biquinho, hein? Bicou. Beleza. Será se passa lá em cima, mano? Não sei, não, se passa, hein? Vai passar não, mano. Caramba, que teimoso que eu sou, mano. Tentei. Sabia que eu ia passar e tentei de... Tentei de teimoso. Olha. Nossa, quase eu ma... Nossa, galera. Puta que pariu. Quase eu mato, mano. Nossa, você vai um pouquinho mais... Nossa, você é tão lindo, mano. Nossa. Nessas tabelas é mais bonita que aquela lá que eu lancei primeiro. Ó, matou, mano. Agora ele vai lançar... É pica, será? Ó, não. Vai lançar aqui embaixo. Ó, vai lançar é pica, mano. Vamos ver. Ó, mano. Não. Nossa, se ele jogar na frente... Ah, ele vai colocar efeito, mano. Ó, talvez vai, hein, galera. Vai, talvez vai, mano. Eu lançaria pela frente da vermelha, entendeu? Nossa senhora. Quase, mano. Caralho, coxão. Quase, mano. Olha isso, véi. Nossa, merecia, mano. Merecia. Nossa, galera. Essa é muito linda, mano. Nossa, foi certinho, mano. Caramba, essa aqui. Ele merecia acertar, hein, véi. Eu vou até tentar aqui, ó. Porque se ele errar... Porque se eu errar, né? Pelo menos ele vai ter a chance de tentar matar, né? Putz, mano. Biquinho, véi, mano. Biquinho, véi. Tinha que ser um pouquinho mais forte. Vamos ver, mano. A braba que ele vai lançar, mano. Ele vai tentar daquele jeito. Será assim, mano? Olha que aqui bate... Pã, pã, pã. Nossa, vai ser da braba, hein? Todos... Já entendi tudo, mano. Só que se... Olha, ele vai jogar... Hum... Acho que ele vai ser um pouquinho forte, hein, mano. Beleza? Pegar a verdoca aqui, ó. No... No... Em ciminha. Ó, vai batendo esse bico aqui. Vai lá, hein. Vai batendo esse bico aqui. Vai lá, hein. Ixi, se essa taça aqui é ao vivo, filho, eu tô... Tô lindo. Toma, toma. É pica aí, ó. É pica aí, ó. Nossa, mano. Nada a ver, mano. Bicho, mano. Vai lançar a braba em mim, ó. Ih, mano. Isso aí eu aprendi no canal do Gê Me Forte, hein, velho. Hum... Não é aí, né, mano? Ó, lançou, mano. Ixi. Ele tá... Tá calculando, galera. Pera aí, mano. Vai dar certo, ó. Cara, bom. Vamos ver. Vamos ver, ó. Se é do jeito que eu imagino. Se ele errar, galera, não vou nem mexer a branca pra tentar acertar. Será se foi ao contrário, mano? E vai lá, hein, ó. Nossa, não bateu ainda, galera. Vamos ver. Vai lançar a braba, ó. Lanzou efeitinho, mano. Ó, ó. Aprenda, galera. Aprenda. Tira a print aí pra vocês... Pra vocês... Fazer também, mano. Ó, pô. Nossa, nossa. Nossa, galera. Era o contrário, mano. Tudo errado. O foda, galera, é que aqui é chato. Porque, tipo, a... Tá ligado? A branca tá ali na boca. Eu não gosto de tabela manjada. Então, tem que meio que improvisar aqui, né? Ui, caralho. Nossa, mano. Nada a ver, mano. Nada a ver. Tá fudido, meu parceiro. Tá roubando pra mim, mano. Duas... Nossa. Duas vezes passou um fiapo ali, mano. Ó, agora ele vai lançar, mano. Ele viu, ó. Vai, Dan. Mata essa braba aí, mano. Mata essa braba aí, mano. Lança uma épica, mano. Glarm. Ah, você vem me envolvendo, né? Um pau no... Ó. Será se lança agora? Será se vai? Hum... Sei não, hein, galera. Essa da... Não sei não. Põe... Quase, mano. Quase, velho. Eita, porra. Ó, vou tentar essa braba aqui, então. Já que nós tá aqui mesmo. Ah, mano. Namoraço. Mano, pode matar, velho. Pode matar. Pode matar aí, entendeu? Pode matar aí, mano. Galera, eu sério, mano. Eu não tenho paciência pra ficar tentando, tá ligado? Porque se eu ficar parado, eu faço besteira. Não tenho mais, mano. Eu gosto de... Mano, acertou, acertou, errou, mano. Nossa, velho. Dá uma... Eu sinto agoniado, velho. De ficar tentando. O problema ainda é que é apertar na boca. Dá pra mim... Tipo, dá se eu quiser matar uma... Uma tabela ali que eu já sei entender. Mas eu quero lançar, tipo... Uma tabela aqui, né? Tentar pelo meu... Pelo que, né? Tipo, o que eu tô olhando ali, eu acho que vai e tal. Mano, mata, na moral. Não, tô sempre pra ele matar, galera. Porque eu vou tentar de novo e não vai. Eu vou ficar puto, mano. É um lixo quando a preta tá ali, mano. Porque não dá pra fazer tabela legal. Só dá pra fazer tabela manjada. Que, né? Meio que você já sabe. Mata, mata, mata. Ai, mano. Quase, mano. Tentar de novo, mano. Não tem o que fazer mesmo. Será que eu quero ver que não vai de novo? Uh, agora foi, mano. Ele lua, né, galera? Ganhou uma aqui, mano. Mas essa aqui, galera, eu nem acho graça, galera. Na moral, porque é muito chato tabela contar no meio assim, mano. Perde muita graça, tá ligado? Perde muita graça, mano. Saiu aí, mano. Galera, esse foi o vídeo, beleza? Essa segunda parte ficou mais chata. Por quê? Porque jogo... Tudo tabela é chato, galera. É assim mesmo. Você vai errar, daí o cara erra, aí você erra. Aí o jogo não favorece, entendeu? Aí fica meio chato, né? Mas esse foi o vídeo, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta todo mundo lá no canal dele que veio por mim, beleza? Deixa o like. Aqui no próximo, a gente vai estar lançando um diferenciado, um brabo aí, ó. Com a física dele e na ligação, beleza? Tamo junto, galera. Falou e fui.